Olá, amigos do canal João Maza, como é que vocês estão? Tudo bem? Tudo tranquilos? Meus amigos, nós viemos para mais uma edição do seu Jornal do Maza, para tanto nós vamos utilizar a Folha de São Paulo na quarta-feira, 23 de março de 2022, em edição 33.957. Onde? A página B8, portanto, do segundo caderno, caderno cotidiano do jornal. Na última página, a famosa Folha Corrida, nós vamos cobrir mais uma coluna do matemático e diretor-geral do famoso IMPA, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, o Marcelo Viana, o duelo da equação cúbica. Matemáticos não estão imunes à troca de farpas com seus pares. Em 10 de agosto de 1548, dois homens se encontraram na igreja de Santa Maria del Giordano, em Milão, para um duelo feroz, lugar de espadas. As armas eram ideias matemáticas. Mas nem por isso a luta era menos implacável, pois ao vencedor iria glória e fortuna, ao perdedor vergonha e ostracismo. Para ambos, que nunca tinham deixado a pobreza em que nasceram, muita coisa estava em jogo. Nicolo Fortuna Tartaglia, que significa gago, era um apelido cruel. Nasceu em Breccia, por volta de 1500. Seu pai morrera quando ele tinha seis anos, deixando a família na miséria. Autodidata por necessidade, descobriu cedo seu talento para matemática, que lhe valeu empregos como professor em Verona e Veneza. Sabemos que tinha família e vivia com dificuldades. Em 1535, adquiriu fama ao enfrentar em duelo matemático Antônio Maria del Fiore, que aprendera de seu mestre Cipione del Ferro um método para resolver as equações da forma x³ mais px igual a q, as famosas equações cúbicas. Tartaglia redescobriu a solução e conseguira estendê-la a outros tipos de equações cúbicas. Isso lhe permitiu derrotar Fiore de forma contundente. Mas, em 1539, ele aceitou revelar o seu método a outro matemático, Girolamo Cardano. Este prometeu que o colega teria prioridade na publicação, mas acabou incluindo a solução em sua grande obra, Artes Magni, publicada em 1545. Isso enfureceu Tartaglia, que passou a atacar e a insultar Cardano em seus escritos. Ludovico Ferrari nasceu em Bolonha, em 1522. Tendo perdido o pai na infância, foi morar com um tio em Milão, onde se tornou empregado de Cardano. Percebendo o brilho excepcional do jovem, o patrão lhe ensinou grego, latim e matemática, e logo começou a usar seus serviços como secretário. Ferrari lhe retribuiu com lealdade total ao longo de sua vida. Nunca publicou trabalhos matemáticos no seu nome e suas melhores descobertas, inclusive a espetacular solução da equação de grau 4, ele cedeu para a publicação em Artes Magni. Perante os ataques de Tartaglia, que Cardano ignorou, Ferrari tomou as dores pelo seu mestre. Entre 10 de fevereiro de 1547 e 24 de julho de 1548, escreveu seis brochuras, cartele a que Tartaglia deu igual número de respostas, riposte, a par de insultos e ataques pessoais. Cartele e resposte têm notável conteúdo matemático. A correspondência culminou no fatídico duelo de 10 de agosto. Não perca a continuação. E assim que for publicado na Folha de São Paulo, evidentemente nós acompanharemos mais esta saborosa história da matemática e história da ciência. Por hoje, estamos ficando por aqui, aguardando vocês em uma nova edição do seu Jornal do Maza. Um grande abraço. Até ela. Fiquem bem. Tudo de bom.